Dia 24, hoje receberão os beneficiários de NIS final 1 e amanhã dia 11 de final 2, tá bom? Olha, dois integrantes do MST na Paraíba foram assassinados a tiros na noite de sábado. As vítimas estavam no acampamento do Dom José Maria Pires, na cidade de Ailândia. Segundo a polícia, homens encapuzados e armados teriam invadido o local e atirado contra eles. José Bernardo da Silva, conhecido como Orlando e Rodrigo Celestino, foram mortos no fim da tarde deste sábado, na fazenda Garapu, na cidade de Ailândia. O local é ocupado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra desde julho de 2017. O velório de José Bernardo aconteceu neste domingo e contou com a presença do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e da senadora paranaense, Glaise Hoffman, que cobrou velocidade na apuração do crime. Eu quero saber como é esse companheiro, quanto tempo nós vamos levar, para que a justiça realmente seja feita no Brasil. Como para muitos outros que morrem no animato do trânsito, ou que morrem no animato, vítimas da violência nesse país. A polícia civil conduz as investigações. Três equipes estão tomando depoimentos das pessoas que estavam no assentamento no momento do crime. A informação preliminar que se tem é de que estaria havendo uma reunião nesse local com várias comunidades, cerca de nove grupos de diferentes locais. Então, o crime aconteceu, a cena do crime é no local interno do assentamento, que é preciso se passar por uma cancela para chegar até lá. Era o galpão onde se faziam as refeições e onde se tem como se fosse um local de lazer, com mesa de pingue-pongue, mesa de sinuca. Então, nada pode ser descartado nessa altura, diante desse cenário que foi encontrado, e pelo fato das peculiaridades próprias do local onde o crime aconteceu. As vítimas não moravam no assentamento, estavam ali para uma reunião, com líderes de nove comunidades locais. Os assassinos tiveram acesso ao assentamento por meio de uma cancela, onde é exigida a apresentação de identificação. Eles saíram por outra porta, onde também existe uma cancela. Para a polícia civil, essas informações demonstram que eles tinham conhecimento do local, e até que poderiam ter premeditado o crime. Existem duas cancelas no local. Uma cancela principal, onde aparentemente existe uma concentração de pessoas, e que para se ter acesso ao assentamento é preciso uma autorização para que se passe. E existe uma cancela atrás, que já não é tão movimentada, mas é uma cancela. E a cancela não foi destruída, então o carro não passou, em tese, usando a força. Alguém desceu e abriu a cancela para que tivesse passado. Veja só, à margem da investigação policial, porque isso fica a cargo da autoridade policial, eu me pergunto que tipo de reação esse crime gera na sociedade. Porque a gente não pode tapar o sol com a peneira, o que tem no Brasil hoje é uma tentativa descarada de tentar criminalizar o movimento Sem Terra. E aí, colocando todo tipo de pecha pejorativa nesse movimento. O conflito agrário no Brasil passa longe de incitar a população contra o movimento Sem Terra. Não é assim que se resolve. E aí, com todo respeito, eu vou procurar aqui ser bem claro para não ser mal interpretado. num país onde um animal, como um cachorrinho, é morto dentro de uma rede de supermercado em São Paulo, ganha uma repercussão grandiosa... Coloca as duas fotos desses rapazes que foram mortos aí, desses homens que foram mortos aí. Eu só queria sugerir. Está aí, separado. Eu até separei as duas fotos. A foto dos homens que foram assassinados. Coloca aí, Glendiane. Pronto, ó. Eu queria sugerir, com todo respeito, coloquem a foto desses dois homens nos vossos perfis de Instagram e de Facebook, assim como fizeram com o cachorrinho que foi morto dentro da rede de supermercado lá em São Paulo. Porque, sinceramente, viver nesse país onde a morte de um cão... Não estou dizendo que não tem que ter repercussão. Tem que ter repercussão também. Mas a morte de um cão, de um cachorro, de um animal viraliza e repercute muito mais do que a morte de dois homens. Alguma coisa está errada. Uma boa opção de lazer para...